Comunicado do Movimento das Forças Armadas 25 de abril de 1974 Aqui o posto de comando do Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolher as suas casas nas quais devem convencer a máxima calma Esperamos sinceramente que a gravidade da hora vivemos Não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confortos de forças armadas Tal conforto além de desnecessário só poderá conduzir a sérias divisões entre portugueses o que há a evitar todo o curso Não obstante a esperança, preocupação de não fazer com a mínima gota de sangue de qualquer português Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média esperando a sua ocorrência dos hospitais Mas enfim, devemos dar a evitual colaboração, se seja sinceramente necessário Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí